Chagas, em mais um capítulo da novela protagonizada pelo Hospital Regional de Sorriso e pelo governo do estado, os servidores aqui da unidade, alguns servidores, estão proibidos de fazer refeições dentro da unidade. Somente estão autorizados a fazer as refeições os funcionários que estão em regime de plantão de 12 horas, os médicos, os pacientes e os acompanhantes deverão receber alimento no café da manhã, almoço e janta, sem os intervalos dos lanches da manhã e da tarde. Essa medida extrema foi tomada pela diretora da unidade, a diretora-geral, a Lígia Leite, que não sabe mais o que fazer, como arrumar dinheiro para pagar os fornecedores, que a maioria deles já suspendeu o fornecimento de diversos produtos, como a gente já vem noticiando há um certo tempo, medicamento, produtos de limpeza. E por conta disso, então, por falta de recursos, a diretora teve que tomar, então, essa medida drástica aí de diminuir a quantidade de refeições aqui no Hospital Regional de Sorriso. Bom, e durante a coletiva de imprensa que nós gravamos nesta manhã com a diretora, ela recebeu, naquele momento, ela recebeu uma mensagem dos funcionários da limpeza, que também se manifestaram que, a partir desta semana, irão suspender aí os seus serviços de limpeza. Com isso, gente, fica difícil aí manter os atendimentos da unidade e até as cirurgias, porque, vocês sabem, né, nós todos sabemos que o centro cirúrgico precisa estar muito limpo para fazer aí a cirurgia, né, de qualquer paciente que seja. Bom, acompanhe, neste momento, a entrevista que nós fizemos com a diretora do Hospital Regional de Sorriso, que dá todos os detalhes aí dessa situação, e também com o prefeito de Itaingangá, que é o vice-presidente do consórcio Telespires de Saúde, que mesmo não administrando o Hospital Regional, está tentando mover, né, fazer algumas ações e reunir forças para tentar resolver essa situação aí do hospital. Acompanhe. O Hospital Regional hoje, ela está com notas fiscais em aberto por volta de 8 milhões e 240 mil. Infelizmente, algumas empresas estão há seis meses sem receber. Por exemplo, a lavanderia. Nós recebemos um comunicado que a lavanderia, que ela vai paralisar. Os funcionários estão sem receber o salário deles. Esse salário é da empresa, né, responsabilidade. Mas ela está há seis meses sem receber. O laboratório, nós estamos tendo atendimento somente para os pacientes internados. Todos os externos foram cancelados. Empresa de alimentação que nos fornece, que hoje nós só temos um supermercado que nos fornece alimentação. E fomos notificados que também não vai mais nos vender o produto, por falta de pagamento. Então, assim, o que nós tememos é realmente a paralisação total do hospital, porque está em caos. Infelizmente, ontem eu tive que tomar uma medida de já começar a cortar a alimentação de alguns servidores, que não fazem o plantão de 12 horas. E, infelizmente, todos vão ter que se unir nesse momento e a gente cortar todo tipo de gasto, porque nós não temos a segunda opção. De mercados, de medicamentos, nós não temos. Algumas empresas médicas, se não me engano, acho que foi só quatro, receberam fevereiro. As demais não receberam nem fevereiro. Então, já estamos aí praticamente três meses em atraso com os médicos. A lavanderia, seis meses sem receber. Laboratório e centro de imagem, há três meses sem receber. A empresa de lixo hospitalar, seis meses sem receber. E o telefone do hospital está cortado há mais de 20 dias. Que a gente acredita que, na virada do mês agora, nem ligações nós conseguiremos receber. Com esse atendimento todo reduzido, vocês não cogitaram em nenhum momento a dispensa de profissionais contratados? Olha, nós já estamos com o nosso quadro defasado. A enfermagem, por exemplo, nós perdemos 39 funcionários desde junho de 2015. E não teve reposição de nenhum desses funcionários. Então, a nossa assistência ao usuário já está comprometida. No total, saíram 82 funcionários de junho até agora, sem reposição de ninguém. Eu não tenho como reduzir mais ainda. Nós estamos desesperados. Por isso que o Ari está viajando, está tentando negociar e conversar e dar sugestões ao governador. Hoje o governador Carlos Favra em exercício. E nós estamos fazendo trabalho. Demos três, quatro sugestões. Se precisar sacrificar esse acordo, até mesmo dos funcionários públicos não receberem o RGA agora, de imediato, de isso jogar para frente, fazer uma negociação com os servidores para poder atender a saúde, porque também os servidores públicos têm família e precisam da saúde pública do Estado do Mato Grosso. Nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios e isso é para todos nós. Nós vamos ter que nos ajudar para encontrar a solução para esse problema. O governo tem algumas sugestões na mão. Nós estamos, lá nesse momento, levando algumas ideias para que o governador possa implementar. Mas, como foi falado, tem que ser de imediato, porque se esperar mais 15 dias, o hospital pode fechar as portas. E nós não temos como fechar as portas com 75% de ocupação dos leitos nesse momento. O prefeito Ari Lafim retorna esta noite de Cuiabá. Ele deve se reunir com os demais prefeitos do consórcio para apresentar o resultado da sua visita e adotar medidas que contribuam para amenizar o caos instalado no Hospital Regional de Sorriso. Obrigado. Obrigado.